Oi meu amor, minha coisa linda, como é que vocês estão? Hora de mais um lançamento da Abelha Rainha, porque a minha distribuidora, ela não para, ela não para Então bora pra mais um lançamento, que é a linha tipicamente brasileira, que eu já estou usando Então já vim aqui com a minha opinião formada Taca esse dedo no like do amor, se inscreve nesse canal E ali, Brasil, você tá amando esse tanto de lançamento da Abelha Rainha? Deixa o like, se inscreve no canal, fica por aqui, tem um playlist cheio de vídeos da Abelha Rainha, tá bom? Bora pra esse lançamento Bom, aqui o nosso catálogo novo, que já tá valendo, que é com essa capa aqui, ó Do novo embalagem do Bárbaro de Caracol Lá na página 44, 45, temos aqui uma super propaganda da linha tipicamente brasileira, que coisa boa Essa foi uma linha que eu precisei testar antes de fazer a primeira impressão com vocês Vocês sabem que eu amo a primeira impressão Mas essa linha, eu precisava testar ela antes de falar com vocês Porque creme de corpo, sabonete, precisa ser usado antes Pra depois comentar com vocês o que eu achei, durabilidade, textura e tudo mais Vamos lá um pouquinho sobre cada um, ó Vou começar pelo que eu usei primeiro, que foi o sabonete Eu falei sobre ele no recebido, quem lembra, quem assistiu o recebido da Abelha Rainha pela Néa Distribuidora Então lá eu falei que é um sabonete muito cremoso, realmente, igual a promessa dele, fala aqui, né Que é um sabonete cremoso, aí tem cupuaçu, flor de pequi, graviola e melancia, né São quatro barras de sabonete, já usei um, olha só Vem quatro, vem assim Esse sabonete, eu adoro ele Só acho que ele deixa um pouco a desejar na fragrância Porque eu gosto de coisa forte, cheirosa mesmo, que exala o banheiro todo, a casa toda Eu gosto assim Eles não tem esse poder não, eles são muito hidratantes Mas eles não são extremamente cheirosos, sabe Mas eles tem cheiro, sim, eles tem fragrância Mas eu gosto de, queria mais, queria mais, mais, mais Só que eles são, sim, extremamente hidratantes É uma delícia usar esses sabonetes no chuveiro É muito gostoso, é muito maravilhoso Então eu gostei muito deles, sim Já queria que ele fosse, tivesse mais essência, mais cheiro E aqui esse sabonete cremoso está por R$19,99, tá De R$29,99, a caixinha com quatro Está por R$19,99 Estou me falando isso Sabonete cremoso em barra no quarteto sortido E aí na caixa que fala aqui que contém 90 gramas Cada sabonete, né, vem quatro unidades E as fragrâncias que eu falei pra vocês agora, ó E aqui atrás, fala assim, ó Sabonete em barra cremoso elaborado para transformar o seu banho É um momento ainda mais especial Promove agradável sensação enquanto limpa e deixa a pele macia e sedosa Ele deixa mesmo O único problema dele é que eu não acho ele tão cheiroso Assim, com um cheiro tão, sabe, exalando a casa toda, não Mas ele realmente é gostoso, gente É macio, bem cremosinho, sabe É uma delícia o banho com ele Eu gostei sim, compraria muito outra caixinha dessas, tá Nós temos aqui Na ordem, né, vamos na ordem Depois do sabonete Eu venho para a geleia esfoliante Cara, já estou usando ela Engraçado Que essa geleia, eu achava que ela ia ter um cheiro super forte, assim, sabe Aquele cheiro gostoso, de natureza, de maracujá mesmo Só que não Ó, ela tem um cheiro muito suave, gente É um cheiro quase nada É muito suave o cheirinho dela Não é aquele cheiro super forte de maracujá Não é, se você acha que é Não é, porque ela tem uma cor forte, né, ó Tem as partículas esfoliantes Ela é maravilhosa no chuveiro Você se sente, assim, uma rainha Uma princesa, não sendo cuidada no seu harém, sabe Gente, isso daqui é surreal no corpo De tão gostoso que é Ele não faz espuma, tá É uma geleia mesmo Vou até colocar um pouquinho aqui na minha mão Pra vocês poderem ver Ele é uma geleia mesmo, ó Não faz espuma, não faz nada Tá vendo, ó É uma geleinha, ó Eu achava que ele ia fazer Um pouquinho de espuma Mas não faz nada Você passa, é fácil de enxaguar Você esfolia o seu corpo, ó E ele é isso daqui Tá vendo? Só que a pele fica tão gostosa depois, gente Essa pele fica tão gostosa Essa geleia aqui, ó Maravilhosa E outra É um pouquinho só que você passa Dá pro seu corpo todo Dá pro corpo inteiro Então ela é muito boa Muito gostosa Só que eu só achava que ela ia ter Um perfume maior, assim, sabe Também Eu achava que ela ia ter um super cheirão de maracujá Porque tanto ela Quanto o sabonete Na embalagem, ó Você já sente o cheiro deles E aí quando você abre Eles não tem uma fragrância tão forte Quanto parece, sabe Mas cara Que produto é essa geleia? Vamos ler um pouquinho aqui, ó A geleia esfoliante corporal de maracujá Possui micropartículas esfoliantes Que promovem uma esfoliação Removendo impurezas e células mortas na pele É uma delícia É uma delícia É aquele tipo de produtinhos de banho Que a gente vicia E não consegue ficar mais sem Não Tem que ter todo mês Tem que ter sempre no banheiro A gente ama A gente quer sempre Essa geleia aqui De R$34,99 Está por R$23,99 Que eu acho que vale muito a pena Porque é um produto que rende muito Rende muito Olha Ele tem 200 gramas Entendeu? Assim É bastante produto E é muito maravilhoso Gente É muito E essa embalagem Me fala essa embalagem Essa tampa de metal Abelha Rainha Vocês estão arrasando muito Amei de paixão esse daqui Aí depois da esfoliação Né? Seguindo a ordem Depois da esfoliação Nós vamos para quem? Para o óleo O óleo corporal Que eu posso te dizer Te adiantar Que da linha toda Foi o que eu mais amei Cara Óleo corporal para banho de coco Ele é de coco Tá? Ele é de coco E cara Ele tem um cheiro real De coco Gente De tudo que está aqui Ele é o mais cheiroso Sim Os cheiros não são iguais Embora da mesma linha Mas os cheiros não são iguais Tá? Ó Meu Deus Que cheiroso Que cheiroso isso Gente Nossa 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 É muito gostoso Mas é muito gostoso Tem um cheiro real de coco E quando eu cheiro no banheiro Ele não faz espuma Mas ele deixa a pele assim O óleo Aquele branquinho Do óleo Sabe? Mas ele sai super rápido A pele não fica peguenta A pele fica muito macia Muito gostosa Muito cheirosa Eu dormi com ele Eu tomei banho antes de dormir Outro dia Eu fui tomar banho Já era aqui umas 11 horas E o cheiro ainda estava Na minha pele Desse óleo Então ele é muito gostoso Olha só Ele é para porar ou para banho Tem 210 ml Que eu acho que é bastante produto também Para peles secas Ou ressecadas Por isso que eu falo Que eu amo usar esses olhinhos Nesse tempo de frio Assim sabe Inverno Eu adoro Com óleo de coco E óleo de girassol Hidrata Nutre E acalma a pele É surreal Esse óleo você precisa ter Se você gosta de óleo de banho Porque eu sou viciada A Cintia A Cintia e a Neia Sabe que eu sou viciada Em óleo de banho E esse daqui ó Tá demais Tá assim no nível Top dos tops Tá muito bom Abelha Rainha Parabéns Muito gostoso desse produto Muito maravilhoso De uma excelente qualidade Você fica cheirosa Com a pele macia Com a pele gostosa Quentinha Maravilhoso Eu sei que eu tô apaixonada nele E o óleo de coco De R$39,99 Ele tá por R$29,99 Que eu também acho Que vale a pena Porque gente Óleo de corpo No chuveiro Que você usa dentro do chuveiro É um pouquinho Que você coloca E já consegue espalhar Pro corpo inteiro Tá não é muito Um óleo desse daqui Dura comigo um pouco mais de um mês Tá um pouco mais de um mês Eu dou ele de manhã e à noite Entendeu Então eles são ótimos Vale a pena aí o investimento Tá Por último E não menos importante Que é Quando eu uso óleo Eu não uso ele Que é o creme hidratante É mousse hidratante corporal Não é creme É mousse hidratante corporal Que esse não é maravilhoso aqui ó Sim senhora Quando eu uso o óleo Eu não uso ele Então o creme hidratante Eu uso mais durante o dia E o óleo Eu uso à noite Antes de dormir Eu vou tomar um banho Eu uso o óleo Pra dormir quentinha Esse aqui eu uso durante o dia Eu já usei ele Eu usei ele ontem Eu usei ele hoje Também tô apaixonada Ele também é um creme Muito cheiroso E olha a cor dele Gente Que cor linda Ele é lilás Olha Eu amei essa cor Cara Eu amo lilás Adoro também lilás E ele sim É um creme Muito hidratante Muito gostoso A pele fica muito macia Muito gostosinha É um creme fino Que dá pra usar também no verão Tá Não dá pra usar no inverno Não dá pra usar no verão Eu confesso pra vocês Que eu usaria ele mais no verão Do que no inverno No inverno deixaria só o óleo mesmo Sabe Mas ele é muito cheiro Ele é de jabuticaba Vocês perceberam que cada produto É uma fragrância É jabuticaba Coco Maracujá E esse sabonete Que é sortido Tem várias coisas E cara Muito delícia Esse creme também Aqui fala O mousse corporal Tem uma textura única Ele tem mesmo Ele parece realmente Um moussezinho Sabe Você vai espalhando Ele é fino Assim Fácil de espalhar Hidrato e proporciona Suavidade para a pele Possui fórmula leve Com agradável perfume Ele é uma delícia mesmo Muito cheiroso O cheirinho também Fica no corpo Quando a gente vai tomar banho No final do dia Ele escorrega no chuveiro Quer dizer o que? Que o creme ainda tá no seu corpo O produto ainda tá lá Entendeu? Ele durou o dia todo No seu corpo Esse creme também tem Essa função De ficar o dia inteiro Depois escorregar No chuveiro Aquela coisa gostosa E 160 gramas Que eu também achei bastante O produto Vai vender bastante Vai durar bastante 160 gramas É bastante produto sim Ele vem bem cheirão Vem bem pesado E cara Eu tô apaixonada Eu tô apaixonada Nessa linha aqui Tipicamente brasileira E amorzinho Essa linha Tipicamente brasileira Cara Que coisa deliciosa Né? Sua louca Eu tô apaixonada Nesse daqui O problema disso é um só Que a gente não consegue Que mais ficar sem isso, né? Não conseguimos A gente começa a viciar Começa a querer sempre Então aí que tá o problema Então sim É uma linha que eu indico Demais pra vocês Eu achei que os valores Estão ótimos, tá? Eu achei que pela qualidade Tá tudo maravilhoso Tá tudo muito assim Tá no caminho certo mesmo Viu, abelha rainha? É isso daí mesmo, tá? Queremos mais óleos Queremos óleos de maracujá Queremos óleos de pitanga Queremos óleos de açaí Queremos todos Bairros tipos de óleos, tá? Outra coisa que faltou Nesse kit, abelha Uma coisa que faltou Nesse kit Que é muito importante Anota Faltou o body splash Cadê o body splash Com a cara do verão, cara? Como assim? Body splash de quê? De pitanga De frutas cítricas Meu Deus, abelha rainha Bora lançar o body splash Dessa linha maravilhosa aqui Estamos no aguardo, sim senhora Manda minha amiga Esse foi o nosso vídeo de hoje Tô muito feliz mesmo Porque eu amei essa linha A Néa Distribuidora Tem tudo a pronta entrega O link tá tudo aqui embaixo Junto dela tem a Cintia Multimarcas Que ela consegue te entregar Em todas as estações De treinos e metrôs de São Paulo Isso é você marcar com ela, tá bom? Os links, tanto da Cintia Quanto da Néa Tá aqui embaixo É só chamar essas lindas aí E combinar com elas A entrega de vocês Porque vale a pena É um kit delicioso Que vocês vão querer Sempre no chuveiro de vocês Vai no Instagram Vou mostrar uma foto Bem chique dessa linha Porque tá digno Tá digno de uma super foto Se inscreve no canal Deixa o like do amor Se vocês gostaram desse vídeo Tá bom, minha princesa? Eu te espero muito No próximo vídeo Sim senhora Com muito mais lançamento Da abelha rainha Aqui nesse canal Seroso, maravilhoso Te espero, tá bom? Beijão E até lá Tchau 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 Tchau